A gente via falar no lugar que ele passava, não era? Outras pessoas davam aquelas informações, andando um velhinho por aí, e dá muito conselho e reza. No povo, uma pessoa tá doente, ele rezava naquela pessoa, e aquela pessoa ficava boa. Era uma pessoa que só fazia o bem, e o mal a ninguém. Ele nunca prometeu nada de vantagem a ninguém, porque respondia, se quisessem sofrer, venha. Quem viesse acompanhar ele, disse, é assim. Era a pessoa que passou a cuidar do seu trabalho. O mesmo seguimento que ele dava, ela dava também. A mesma coisa. O que o senhor falasse a ela, ela respondia de sim ou de não. Aí ele adoeceu. Quando ele adoeceu, ele disse, seu Zé, e que aqui pelejando comigo uns dias, enquanto eu melhoro. Ele tava sentado, só se levantasse e o senhor ajudasse, se levantasse. Aí ficava assim, da cama, pra cadeira, numa rede, daí quando ele ia levantar, eu pegava, nesse tempo, ela andou, né, tinha coragem, pegava, ajudava ele levantar. E nessa brincadeira, eu fui quatro anos. Só incomendou duas coisas, que eu não me esquecesse da roça, antes de chegar os dias dele, fazia a viagem dele. Nessa altura, eu trabalho. Aí meu filho diz, vai saber se ele trabalhava, nessa idade que tá trabalhando. mas eu, quando o trabalho me sinto tão bem. O senhor sente muita saudade dele? Demais. Lózema Maria, o povo fiel, a voz refletia de zão. Era ele e essa aqui também, a mesma coisa. Era dois pais, era um pai e uma mãe, que eu tinha. Ave, ave, ave Maria, vestido de branco, ela apareceu, trazendo uma fita da corte do céu. Ave, ave, ave Maria, peça, meu padrinho, nossa mãe das dor, nos bote uma benção, nos livros do horror. Ave, 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 ave Maria, Ave, 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 ave Maria. Pronto. Linda a entrevista.